Foi. Boa noite. Estamos ao vivo aqui mais uma vez pelo canal da Concausa. Hoje a gente vai ter uma conversa, ter um debate-papo, como a gente dá o nome a esse encontro, para a Germana, Germana Rocha. É uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, mas por ser uma grande profissional, por utilizar determinados métodos que eu conhecia há pouco, mas acho muito relevante para o debate de hoje, que é qualidade de vida, a gente decidiu chamá-la para dividir um pouco dessa experiência e dessas alternativas que a gente tem para ter realmente uma vida um pouco melhor. Germana, em primeiro lugar, boa noite e se apresenta um pouquinho. Qual a sua área de estudo? Como é que você chegou até essa questão que a gente vai trabalhar de terapias? Sim, boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Germana Rocha, eu sou terapeuta holística, acupunturista, mestre de reiki e eu já estou há 12 anos nessa caminhada com a energia reiki. E é um grande prazer estar aqui hoje, poder dividir um pouquinho dessa grande energia, né? Que hoje é aquela comoção, né? Todo mundo pergunta o que é reiki, o que o reiki faz, a qualidade que nós temos, né? Qualidade de vida mesmo. Oi. Oi. Desculpa, eu estava olhando para o monitor aqui, para o outro monitor. Aqui tem um delay, aqui a sua voz ela chega um pouquinho depois, né? Você parou de falar aqui, eu falei, ué, ela está falando aqui ainda, né? Germana, eu estou mandando para você o link pelo Facebook do nosso encontro, tá? E a gente pode, estou olhando aqui o monitor, se está tudo certinho, não repare, porque é assim na organização mesmo. E aí, Germana, é... Sim. Pra gente, enquanto se compartilha... É, eu não estou te ouvindo. Oi, voltou? Oi, voltou. Voltou. Ah, tá, houve um pico aqui. Isso acontece, né? Não tem problema não, que depois a gente vai... Nós vamos editar esse vídeo, apesar de ele ficar na íntegra, o vídeo vai ficar na íntegra no Facebook, com causa. Depois a gente também sobe ele na íntegra, às vezes faz alguns cortes para o YouTube e trechos da nossa conversa, né? Os tópicos da nossa conversa, eles vão ser depois compartilhados no nosso Instagram e no Facebook, que está com causa, em trechos menores, né? Porque a nossa conversa, ela é longa, né? E a gente, só verificando aqui, a gente se separa por tópicos depois. Bom, particularmente, eu não conhecia a acupuntura. Eu sei que a gente hoje vai focar na questão do reiki, né? Foi uma coisa que você pediu para a gente priorizar na conversa, mas a gente fez, eu fiz tratamento, eu estou falando tratamento de acupuntura com a Germana, no espaço, fala o nome do espaço. Tá, o nome do espaço, ele se chama Espaço Viva Melhor. E fica em? Ele fica no Parque Enchieta, no Rio de Janeiro. Você sabe o endereço de lá? Sei, sim. Espaço Viva Melhor, Parque Enchieta, qual o endereço? Isso. Fica na Inácia Gertrudes, 487, apartamento 101. Tá. E a gente começou a fazer esse tratamento de acupuntura, né? Começamos lá, a primeira abordagem da gente foi com o reiki. E eu queria que você faça rapidamente sobre a acupuntura. Eu sei que não é nosso assunto prioritário hoje, mas como é que funciona esse tratamento de acupuntura? Por exemplo, uma pessoa como eu que está lá fazendo, né? O que você orienta que as pessoas façam acupuntura e depois a gente parte sobre o reiki, conforme as propostas que você tinha feito? Sim. A acupuntura é uma técnica milenar, né? Só que nós, ocidentais, nós temos, não fomos criados como os orientais, né? Então, aqui a gente procura o médico quando fica doente, né? E no Oriente, não. As pessoas procuram acupuntura para não adoecer. E aqui é o contrário. Então, assim, quando nada dá mais certo, já tentou remédio, já tentou tudo. Ah, vamos tomar agulhada, porque não tem jeito mesmo, né? Então, só que, na verdade, o acupunturista, ele faz uma avaliação energética, no qual nós temos os meridianos do corpo, onde conduz a energia. E é ali que a acupuntura vai agir, estimulando a autocura, fazendo várias transmissões, sinapses, né? Trazendo equilíbrio, melhorando a imunidade, né? Trazendo tudo aquilo que o organismo vai se perdendo com o tempo. E aí, através dessa terapia com agulhas, né? A ideia é trazer reequilíbrio desses pontos. Sim, através dos pontos de acupuntura. E não só com agulha, né? Mas também com laser e também com pastilhas de silício, que a gente chama de estipe. Então, todo esse recurso terapêutico, ele agregado à acupuntura, você tem uma qualidade de vida muito melhor, né? Até para evitar futuras doenças. Porque nós, acupunturistas, acreditamos que a doença, ela começa pelo fator energético. Quando ela já chega a dar os sinais, né? E sintomas, o corpo realmente já adoeceu, né? Então, por isso que o acupunturista, ele trata o fator energético. Ele não faz avaliação médica. Ele faz avaliação energética. Germana, nas primeiras abordagens que nós tivemos lá no espaço, foi aplicação de reiki. Se eu tiver um termo errado, me corrija, por favor, tá? Foi exatamente a gente ter recebido lá o reiki, né? Numa aplicação de reiki, se eu tiver errado. Como é que, quem é que pode... Bom, primeira coisa, né? O que é reiki, exatamente? O reiki, ele é uma coisa muito interessante. Porque ele é uma terapia natural de canalização de energia do cosmos. Então, o reikiano, ele é sintonizado pelo mestre de reiki, e ele passa a ser habilitado para transmitir essa energia do cosmos, que entra pelo chakra coronário e sai pelo chakra cardíaco. Por isso, o reiki, ele é feito com a mão em concha, e ele é aplicado sobre os sete principais chakras do corpo. Então, ele é essa fonte de energia linda, pura, e o mais impressionante do reiki, a energia dele é apolar, ela não é como o yin e yang, ela é uma energia pura. E essa energia, quando o reikiano, ele aplica reiki sobre ele, ou sobre uma outra pessoa, ou uma planta, ou um animal, essa energia, que vamos supor, eu apliquei reiki hoje no Adriano, né? Então, o que que acontece? O Adriano estava lá recebendo o reiki, eu apliquei o reiki, e aí, quando eu recolhia a energia reiki, né, que eu agradeci o universo por ser essa fonte, né, que estou canalizando a energia, 70% fica com o Adriano, e 30% fica com a Germana. E olha que coisa boa, eu também, aplicando o reiki, eu sou beneficiada, né? Então, muitas pessoas, elas vêm procurar o reiki, porque, ah, eu quero praticar a caridade, eu quero ajudar o meu próximo, eu quero ajudar a minha família, eu quero ajudar esse animal, essa plantinha que está morrendo, mas você, toda vez que aplica reiki, você também recebe reiki. Bom, e aí, como você falou, e não foi hipotético que ela falou, não, aplicou reiki mesmo hoje em mim, não foi só o reiki, é verdade. E quem foi Mikau Uzui? Então, Mikau Uzui, ele foi um hópe japonês, e ele, ele era muito inteligente, ele praticou, ele é conhecedor de várias religiões, apesar de ter sido um monge, né, ele não agregava fatores religiosos ao reiki. Então, em 1922, ele já começou toda essa prática do reiki, e ele, com quatro anos, que ele começou a trajetória dele, ele sintonizou mais de dois mil alunos, você imagina, né, e ele não viveu muito, mas o tempo que ele praticou, quando ele canalizou a energia reiki, através do Monte Karuna, e ele, como era a prática dos monges irem, e ficarem 21 dias em jejum, embaixo de uma cachoeira, recebendo água, né, e ele canalizou essa energia, redescobriu, né, e transmitiu para a humanidade. Então, ele é que foi o cara que passou isso tudo para a gente, deixou esse legado, essa experiência linda, né, que é a energia reiki. Ele é um japonês, né, essa prática, ela tem como berço, né, o Oriente, óbvio, né, mas especificamente o Japão. Bom, a gente estava até discutindo há pouco tempo lá no espaço, sobre a questão da regulamentação da profissão do reikiano, e você me falou, mas eu não consegui, não consigo captar tudo, né, então, qual é a questão hoje dessa regulamentação? Não é reconhecido, não existe? Qual é, hoje, um dos empecilhos dessa questão de se reconhecer, né, a profissão de reikiano? É, hoje, a gente no site do IBGE, né, nós temos um código que você entra através daquele código do IBGE e está lá, a profissão, ela é regulamentada. Então, você pode assinar a carteira de uma pessoa como reikiano, né, então, ela é, de fato, uma profissão que foi regulamentada, ela tem um código, né, que se chama, da ONCLA, e ele faz todo, toda essa parte burocrática, né, que pode ser feito, quem é empregador, quiser contratar alguém, e, sem contar, uma base também muito importante, que é uma portaria do Ministério da Saúde, que é 849, né, de, ela tem, ela foi em março de 2017, e é uma portaria do Ministério da Saúde que aprova a técnica integrativa com o reiki em todo o sistema único de saúde. Então, isso é uma força muito grande, né, para o reiki, para a técnica. Alguns hospitais em São Paulo, o INCA, no Rio de Janeiro, tem maternidades, tem várias organizações que já praticam o reiki como serviço comunitário, né, e tem várias, várias outras empresas que contratam reikianos para visitar os funcionários, receber o reiki, né, então, assim, é algo muito, muito bacana. Então, na verdade, eu acho que eu confundi com outra questão que nós discutimos hoje. A profissão de reikiana, ela é reconhecida, no caso, né? Isso, ela é reconhecida. Ela é regulamentada e reconhecida. E quem é que pode ser reikiana? Quem é que pode ter essa prática do reiki? Então, hoje, hoje, né, em todo, praticamente em todo o planeta, então, qualquer pessoa pode ser reikiana, qualquer pessoa, basta que ela seja alfabetizada para ela poder acompanhar a aula, né, saber de todos os ensinamentos, né, todos os níveis, e aí ela passa. Então, assim, nós temos um grande mestre de reiki chamado Johnny Decarli, um grande escritor de várias literaturas, ele é o grande papa, né, do reiki no Brasil, e ele tem um projeto lindo com crianças. Ele tem uma literatura específica para reiki só para crianças. Então, olha que bonito, né, você imaginar, assim, crianças aplicando reiki, se auto-aplicando e aplicando reiki também em outras pessoas. Então, é a esperança de um mundo melhor, né, com uma outra visão, uma outra qualidade física, emocional e espiritual. não só na nossa pauta, né, mas comparando isso, é algo similar a algumas outras vertentes religiosas, como o jorei da messiânica, como o passe de algumas religiões espíritas, é algo similar, então, a esses princípios, né, que é a energia canalizada do universo a fim de renovar mesmo a energia das pessoas. Então, estou correto nessa colocação? É, como o reiki, o reiki, ele é uma terapia diferenciada. Por quê? Porque ele é uma energia apolar. Então, vamos supor, uma pessoa que, ela é de uma vertente kardecista, ela canaliza uma energia ou do mentor ou de qualquer outra energia no qual eles acreditam e eles utilizam o seu ectoplasma, a sua energia. Então, depois de várias, vários passes, o próprio fascista, ele acaba se tornando o quê? Fraco. e aí ele precisa, né, receber esse próprio tratamento. Então, assim, ele doa a energia, ele doa a energia dele. E com as outras religiões, também, né, todo o médium, ele acaba doando um pouco da energia dele. E no caso do reiki, não. O reiki, por ele ser uma energia apolar, ele é uma energia pronta, que a gente apenas canaliza e envia. Então, depois de... se eu posso aplicar reiki o dia todo, que eu não vou ficar exaurida, eu não vou ficar cansada, né, energeticamente. Porque essa energia não é minha. Ela é do cosmos, a gente apenas canaliza. Então, o reiki tem alguma religião? O reiki, ele não tem nenhuma religião. Então, hoje em dia, você vê centros de Kardec aplicando o reiki, o próprio jorei, né, do kardecismo, que também é uma fonte filosófica do reiki, centros espíritas... Isso, gamiciânicas. Isso. E também, centros umbandistas, né, tisaras ciganas, que trabalham com o reiki. Então, o reiki, qualquer pessoa pode aplicar. Então, dentro de uma igreja, tem igrejas em São Paulo, evangélicas, que aplicam reiki, tem centros comunitários, sem nenhum fundo religioso, nada, aplicando o reiki. Então, o reiki é como se fosse um patrimônio. Ele não tem dono, né, ele não pertence a nenhuma religião. E, e por isso que é bacana. Seria mais uma filosofia. Sim, é uma filosofia. Seria mais um entendimento de uma filosofia, necessariamente do que uma prática, vamos dizer, religiosa, como acontece no caso com a jureira messiânica, com os passos que são aplicados nas religiões espíritas. Sim. Sim. E você falou que o reiki, ele tem níveis, né, quantos níveis são esses? Como é que são esses níveis? Então, os níveis do reiki, o reiki usui. Por que a gente diz reiki usui? Porque é de mikau usui, né? Então, existem outros sistemas de reiki, né, como o reiki karuna, né, o reiki xamânico, tem várias outras vertentes. Porque, na verdade, reiki é um sistema de terapia natural com símbolos. Então, os símbolos vindos do sistema mikau usui, que é o reiki usui, ele tem quatro níveis. Então, ele tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, ou 3A e 3B, ou nível 4. No qual, no nível 4 ou 3B, o reikiano, ele passa se torna, ele passa a ser um mestre de reiki e ele pode sintonizar outras pessoas, ou fazer o rei jiu, que é a sintonização de um reikiano. Sim. E, bom, como é que se aprende a aplicar reiki? Então, o reikiano, ele passa pelo processo do primeiro nível de reiki e ali ele vai... sobre os níveis, a gente acabou sobre quantos níveis tem. Sim, aí, no primeiro nível, ele fica 21 dias se auto-aplicando, conhecendo a energia reiki, se equilibrando, depois de 21 dias ele está liberado para aplicar tanto nele, né, quanto em outras pessoas, animais e plantas. no nível 2, ele já passa a aplicar reiki à distância. Olha que bacana, você ainda pode aplicar reiki numa caixa no qual a gente coloca os símbolos e coloca o nome das pessoas ali que estão necessitadas, que estão em desequilíbrio energético, né, estão doentes e a gente coloca naquela caixa e manda reiki à distância. E assim vai, a gente vai galgando outros níveis, no nível 3, a gente faz a cirurgia com reiki, uma cirurgia energética, tá, e também passa a trabalhar com mandalas, é uma, mais uma parte do reiki que tem várias outras funções e a gente vai agregando. E no quarto nível, o quarto mesmo é o mestrado, no qual o reikiã, né, ele já tem a sua prática, ele já tem todo aquele dia a dia, dele mesmo com o reiki, e aí ele fala, olha, agora eu quero ser mestre, agora eu quero ensinar, agora eu quero ser sessão 100, e é uma coisa maravilhosa. Quando eu pergunto, sabe, Adriano, para os meus alunos de reiki no nível 2, eu falo para eles assim, ah, e agora que vocês passaram, né, desse processo, né, de nível 1, de alta aplicação, e eu sento para poder ouvir, e é lindo, ouvir a transformação daquelas pessoas, sabe, porque muitos vão ali para fazer o curso na intenção, ah, eu vou ajudar a humanidade, eu vou ajudar o meu vizinho, eu vou ajudar num trabalho social, mas a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós, e é feita uma reforma íntima, então, assim, todos deveríamos, né, passar por essa experiência. Bom, Germana, para a gente já ir caminhando, né, para o final, você promove uma série de cursos, além do próprio curso de reiki, você podia detalhar se tem alguma data, algum local, só antecipando, nós já disponibilizamos o espaço da Cucaruz do Novo Iguaçu, nós estamos conversando com a Germana para que a gente no futuro próximo consiga também colocar, disponibilizar ali alguns cursos, né, que a Germana promove, mas falei um pouquinho dos cursos que você promove no espaço, né, e não só lá, né, você falou que também em outras instituições, mas você realiza essas atividades. Fala um pouquinho desses cursos, por favor. Tá. Então, os cursos lá do Espaço Viva Melhor, né, todos são voltados para a qualidade de vida, né, são cursos de terapias naturais, terapias holísticas, integrativas, lá nós temos cursos de Reiki do nível 1 ao mestrado, nós temos cursos de aromaterapia com vários módulos, né, formando realmente profissionais na área de aromaterapia, cursos de mandalas, cursos de cristais, alinhamento de chakras, lá a gente se sente assim, como formando terapeutas, né, de uma forma muito suave, muito leve. Então, é um espaço, né, que quem tiver a curiosidade, né, de conhecer, né, pode visitar o nosso Instagram e é um, vai ser um prazer enorme. Então, vamos lá, só pontua novamente quais são os cursos que vocês promovem. Vamos lá, um de Reiki, o curso de Aromaterapia, o curso de Cristais e o curso de Mandalas. Sim. E aí, para achar vocês, vamos aos endereços eletrônicos. O Instagram, qual é? É espaco. . 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 Facebook, é o mesmo endereço? O mesmo endereço. Tá. Qual o telefone de contato? O telefone de contato é o 21, né, que é Rio de Janeiro 9 . . . . E o endereço lá do espaço, você já passou, mas passa de novo, por favor. Isso, rua Inácia Gertrudes, 487, apartamento 101, Parque em Chieta. Ele fica em frente à Academia Aquafit. É bem, todo mundo do bairro conhece. É bem localizado, é tranquilo para estacionar, para conhecer o espaço. Sempre com aquela musiquinha suave, sininho batendo, incenso. É uma tranquilidade. Gemana, vamos assim, a gente encerrando. A gente está há alguns meses fazendo um tratamento lá com você. A gente fez o tratamento com a acupuntura, fez alinhamento de chakras com você. Eu acho legal falar, expor, porque algumas pessoas, quando eu falo assim, não, estou fazendo acupuntura, o pessoal já cria toda uma agulhada, não sei o quê. Fiz alinhamento de chakras, o que é isso aí? Tem as piadinhas, né? Botou em cima de um aparelho, botou alinhamento, igual alinhamento de... E foi alinhar os chakras, né? Botou em cima de uma plataforma de alinhar outros chakras, igual alinha pneu, alinha direção de carro, né? A gente também teve o reiki, né? E uma pessoa como eu, né? Que a gente tem ritmos, nós temos demandas, né? Temos as nossas inconstâncias com uma boa parte da sociedade hoje. Eu não estou fora, nem estou à margem, estou acima nem abaixo. Das tensões diárias, ainda mais nesse ano difícil, nesses últimos um ano e meio difíceis que nós passamos, né? Para além desse tratamento do reiki, da acupuntura, você indicaria, né? Já falo que eu posso confessar que a gente sentia uma melhora, né? Nesse tratamento, esse grupo de tratamentos. Acho relevante que as pessoas participem, né? Aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Sem achar que é um tratamento de choque. Então, você vai lá, toma uma agulhada e, no sentido que as pessoas falam, agulhada no sentido, né? É, sim. Desempenado. Há melhora, já você percebe, mas é uma coisa que é gradual também. É uma coisa que tem que ser feita de maneira continuada, né? Já que a gente descasseta. Assim como você alinha um carro, bate... Acabou de alinhar um carro, bate num buraco na rua e já desalinha tudo de novo, né? Se fizer a piatinha que eu fui colocado em cima, para não faltar os chacras, né? Da mesma forma, às vezes, a gente está bem harmonizado e bate num buraco da vida e nos desalinhamos de novo. Lá, por exemplo, também se trabalha com terapias florais, né? Então, para além dessas terapias, você tem... Quais são as outras? Só para a gente pontuar. Então, todas as terapias que você trabalha lá, vamos uma por uma. Sim, é a acupuntura, né? Sim. É a acupuntura sem agulha, que é chamada de stiper. É a laser pontura, que é um aparelho de laser, que a gente faz acupuntura com ele nos pontos de acupuntura. Então, vamos supor, uma pessoa diabética não necessariamente agulhar. A gente pode fazer acupuntura com laser e com stiper, né? E o paciente tem toda a melhora, de fato, né? Da queixa principal que apresenta. Auriculoterapia com cristais, massagem, shiatsu, florais de bar. Todas essas terapias, elas são energéticas e são complementares à saúde. E nada... Nós, terapeutas holísticos, né? Nós não retiramos medicamento, não retiramos todo o paciente. É uma técnica complementar, né? O paciente continua fazendo todo o tratamento que ele escolheu com o seu médico. E nós estamos associando essas terapias. Então, esse tratamento holístico é um tratamento multidisciplinar, né? Também temos no espaço uma psicóloga que atende de segunda a sexta-feira, né? Que dá todo o amparo, né? Para o paciente. Então, isso tudo... Todos esses serviços, né? A intenção é trazer equilíbrio. É trazer saúde, né? Então, esses são os carro-chefes, né? Do espaço. Além de ter massagens, modeladora, estética... Porque quando a gente melhora... É... E o engraçado, Adriana, é que é assim... Como eu fiz especialização em estética... As pessoas me perguntam assim... Nossa, mas por que você fez especialização em estética? Porque quando você auxilia, ajuda a outra pessoa a ficar melhor... E ela estimula a autocura... Uma coisa fica muito em evidência, né? Que a autoestima devolve isso para a pessoa. Então, ela quer ficar mais bonita. Ela quer ficar cheirosa. Ela quer... Sabe? Ela tem prazer de viver. E isso... Ela começa a agregar esses fatores. Então, eu quero fazer uma sobrancelha. Eu quero fazer... Ficar com a pele bonita. Chegar em casa, bonita para o meu esposo. E por aí vai. Então, por isso... O espaço tem essas... Esses outros mecanismos, né? Para dar suporte... Para aquela pessoa que chegou... Sem autoestima... Sem esperança... Com dor... Que já teve vários diagnósticos... E que não foram legais... E aí a pessoa se desespera. Então, lá é o espaço assim... Que a gente tenta... Trazer essa qualidade de vida. Como a maioria dos espaços holísticos, né? Então, graças a Deus por isso. E eu queria deixar, assim... Uma frase... Que me causou... Ele dizia sobre o reiki. O reiki... Ele é a arte secreta... De convidar a felicidade. Isso é uma frase... Que ele dizia muito... Né? Então... Todos os alunos... Eles aprendem uma coisa... Chamada gokai. E... Se você praticar isso... Todos os dias da sua vida... Você vai ter um ensinamento... Mesmo não sendo reikiando. E o gokai é o seguinte... Só por hoje... Eu sou calma. Só por hoje... Eu confio. Só por hoje... Eu sou grato. Só por hoje... Eu trabalho honestamente. E só por hoje... Eu sou bondoso. Imagina você colocar o gokai na sua vida. Então, assim... É uma reforma. Então, você praticar isso... Todos os dias... Com a intenção de que... Só por hoje... Porque você está fazendo uma promessa... Mas pelo menos por hoje... O viver hoje... O gokai é para isso... É... É só por hoje... Bom, Germana... Muito obrigado... Essa é a nossa... Primeira conversa... Que espero de outras... A gente tem mais vertentes... E coisas que... É interessante estar dividindo... Com as pessoas que vão... Que vai para além... Das nossas conversas... Em outras experiências... Em outras lives... Gente que resistiu muito... A essa coisa de live... Mas... Acabou sendo uma coisa muito legal... Porque você acaba... Registrando as conversas... Dessa maneira... Informal que a gente está fazendo... Tranquila... E depois isso meio... Se perpetua aí nas redes sociais... Na internet... Nos vários canais... Que hoje a Concausa tem... Que vocês têm também... A gente vai disponibilizar o vídeo... Para você colocar... O vídeo depois de editado... Também nos seus canais... Então acho que é muito importante... A gente pegar e utilizar esses meios... Eu particularmente sou do século passado... Esses novos meios... Para a gente promover... Essas questões boas... Essas coisas boas... Então eu te agradeço muito... Agradeço muito pela confiança... O espaço eletrônico... E o nosso espaço físico lá... Está aberto... E vamos... De repente... Marcar uma conversa aqui... Umas semanas à frente... E assim que tiver... Alguns cursos lá... A gente quer ser parceiro... Institucional... Para promover esses cursos... Tá bom? Tá bom... Muito obrigado... Beijão... Boa noite para você... Tá bom Adriana... Eu que agradeço... Essa oportunidade... Agradeço ao Criador... Que criou o céu e a terra... E essa energia linda... Chamada Reiki... Que eu acredito... Do fundo do meu coração... Que ele é o grande... Arquiteto... Dessa energia... De compaixão... De amor... De esperança... Para um mundo melhor... Então... Eu só tenho a agradecer... Essa oportunidade... Boa noite... Obrigado... Boa noite... Boa noite... Beijão... Boa noite... Encerrando...